Her, seja bem-vinda, o que vai querer? Estou com dor de cabeça e preciso de um remédio. E quando eu estou com dor de cabeça eu fico muito zangada e quero chifrar tudo e todos. Her, não vendemos remédios para dor de cabeça para vacas aqui na farmácia. Como é que é? Alguém acordou louquinha para levar uma chifrada. Já pensou em procurar um veterinário? Lá você pode encontrar um remédio para a sua dor de cabeça. Por acaso eu sou a primeira vaca falando que veio aqui comprar um remédio para dor de cabeça? Para falar a verdade, você é sim. Que bom saber disso. E você é a primeira farmacêutica que levou uma chifrada? Para falar a verdade é a 45ª. Olha só, minha dor de cabeça passou. Então era só falta de chifradas. Até que as farmácias são úteis para alguma coisa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.